Olá, pessoal! Agora, eu vou estar passando pra vocês um kit de vestidos de marcas mistas. O tamanho vai do P ao 10, podendo conter tamanhos maiores. É um kit para as princesinhas. Olhem os detalhes dos vestidos. É um kit que tá super valendo a pena. Pra vocês que estão procurando um kit que tenha marcas mistas, esse é um kit ideal, com um preço de revenda ótimo. Olhem os detalhes desse vestido. Temos aqui a marca Fachini, Bilupi, dentre outras marcas, Brandli. Olhem só os detalhes desse vestido, da Fachini Kids. Chame um de nós, vendedores, e adquira logo o seu kit de vestidos de marcas mistas aqui do Atacado Vitória. Tchau!